o pessoal fazendo o vídeo agora saindo aqui da portão basílico eu vou adentrar aqui no meio da feira aqui agora é como tá hoje aqui ó e muitas pessoas aqui hoje aproveitando já manda um abraço para a linda aura fernandes o senhorinha da rosa e da rosa não na era e a mulher de um tempo ela gosta de filmar ela gosta de gilmar a um cheiro falou para você a hora de comprar a bola você quer um bricão com você a água sem ver Aí, ó Deixa eu dar uma paradinha aqui Deixa eu dar uma paradinha